E a gente volta então a falar sobre as famílias que ocupam uma área ali em frente à Prefeitura de Londrina. Hoje já é o terceiro dia consecutivo que as famílias estão em frente à Prefeitura e a Ticiana Mujali conversou com os moradores e tem as informações ao vivo pra gente. Oi Ticiana, boa tarde pra você. Boa tarde pra você Juliana, boa tarde a todos. Pois é, já tem quase três dias que eles estão lá, os moradores ocuparam então a área em frente à Prefeitura ali no Centro Cívico. Na quarta-feira, à tarde, eles querem uma solução pro problema de moradias que eles enfrentam pra cerca de 3 mil pessoas que estão hoje ocupando o Flores do Campo. Ontem, por intermédio de um vereador, então eles foram até a Câmara, pediram uma reunião com alguns vereadores pra tentar ali um intermédio. Eles conseguiram uma reunião com o prefeito Marcelo Bellinati. Depois de um tempo então, eles tiveram que esperar um pouco ali na Prefeitura, junto com o prefeito Marcelo Bellinati e o presidente da Coab, eles tiveram então uma discussão sobre realmente essa situação da ocupação do residencial Flores do Campo. Foi uma reunião de mais ou menos duas horas e meia, mas os moradores não saíram muito contentes dessa reunião ou não e de todas as explicações que foram dadas durante essa reunião. A Prefeitura teria falado que não pode intervir no caso e aí os moradores pediram garantias, então, se vai haver algum local pra que eles sejam realocados depois da reintegração de posse que já foi pedida e deferida pela Justiça e que pode ocorrer em qualquer momento. Então, eles querem ser realocados em algumas outras moradias ou em algum outro local que eles possam também aguardar até que moradias, que eles consigam então ser transferidos ou consigam alguma outra moradia aqui na cidade. A gente conversou com uma das moradoras que está acampada lá em frente à Prefeitura e ela explicou pra gente como que foi então essa conversa com o prefeito Marcelo Bellinati ontem, que demorou por volta de duas horas e meia e foi um encontro fechado à imprensa. Vamos ouvir. Ele disse claramente pra nós que não é um problema do município, porque o empreendimento lá do Flores do Campo é federal, não tem nada a ver com o município, mas foi construído dentro do município de Londrina. Então, se foi construído dentro do município de Londrina, tem alguma coisa a ver com o município e a gente está ciente que o município pode sim nos ajudar. Como já foi dito, nós estamos lutando por moradia, sabemos que há uma possível reintegração de posse nas primeiras semanas que estão vindo aí, do próximo mês, e querem jogar a gente na rua com uma mão na frente e outra atrás. Nós falamos pra ele, então, que iremos permanecer por tempo indeterminado, até a Caixa aparecer, até o pessoal da Copa aparecer, pra poder a gente fazer uma reunião junto com o povo, com todo mundo, porque todo mundo tem que estar ciente, pra poder entrarmos em um acordo. Mas já deixamos ciente que nós somos persistentes e iremos até o fim. A promessa também é que os moradores não deixem aquela área do centro cívico até que eles consigam, então, de uma vez por todas, solucionar esse problema. Mas o prefeito Marcelo Bernardi teria, então, falado mais uma vez que pra conseguir uma moradia popular aqui na cidade, eles teriam que entrar, se encaixar nos critérios, nos pré-requisitos exigidos, e participar, então, dos sorteios de moradias populares aqui na cidade. Houve uma outra reunião, hoje cedo, entre os moradores do Flores do Campo, a Comissão de Direitos Humanos e a Polícia Militar. Eles queriam entender por que estão ocorrendo várias blitz ali no residencial Flores do Campo. Na terça-feira, a gente comentou, eles gravaram muitos vídeos, a gente mostrou essas imagens na quarta-feira, a ação no Flores do Campo foi na noite de terça-feira. E ontem, no momento em que eles estavam conversando com o prefeito Marcelo Bellinati, também a Polícia Militar estava dentro do residencial Flores do Campo pra fazer, então, outra blitz lá, conversar com as pessoas. E a gente conversou com o Major Vila, que é o comandante da Polícia Militar e que está à frente dessa situação. Ele disse que realmente conversou com o pessoal da Comissão de Direitos Humanos, explicou que essas batidas policiais são batidas policiais que ocorrem normalmente em outros pontos da cidade, em outros bairros, que mesmo o pessoal do residencial Flores do Campo não gostando da presença da polícia, a presença da polícia vai ser permanente lá e deve ocorrer outras batidas em outros momentos do dia, a qualquer hora do dia eles podem ir até lá. E que o objetivo não é confronto, mas sim pacificação. Eles querem, então, aumentar essa proximidade com os moradores de lá pra que a presença da polícia se torne, então, uma coisa normal lá dentro. Ele disse que outras blitz, então, estão programadas, outras operações, mas que não é pra avisar nenhum tipo de confronto, pra não deixar ninguém ferido lá dentro. Ele disse que, por enquanto, ainda não houve, estão tendo negociações, né, estão tendo conversa sobre a reintegração de posse, mas não houve nada efetivo que mostre quando essa reintegração de posse pode acontecer e que isso realmente fica a cargo da Polícia Federal. Mas reiterou que eles devem continuar, então, indo ao Flores do Campo pra tentar, então, essa conversa de acordo com a Polícia Militar pacífica com os moradores. A gente volta ao estúdio.